Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena no seu pranto, tudo se pode entrar Como se me conhecesse, ela me falou Seu passado de aventura, onde ela passou Ela é como um folha seca, vai onde o leito quer Me enganei quando dizia, é uma mulher Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora dessa casa, e você eu amo Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Vão para a sua casa, aqui por dia Vão para a sua casa, oh dia